Em uma cabana no meio da floresta da Carolina do Norte, vivem duas pessoas, uma mulher chamada Nidia e seu filho cego, o Salomão. A única coisa que restou do seu pai, caçador, é uma gravação de um áudio onde ele explica ao menino que eles foram forçados a se mudar pra esse lugar na esperança de que sua mãe pudesse se curar. Mas a esperança foi em vão, pois a condição da Nidia só piorou. Nesse dia, a mãe chama o seu filho pra verificar as armadilhas. Antes de sair da casa, o menino habitualmente amarra uma corda no seu cinto e a outra extremidade estava presa à varanda. Essa é uma medida necessária pra que a criança sempre encontre o caminho pra casa e pra que a mãe saiba em qual direção procurar caso algo acontecesse com a criança. A mulher ensina o Salomão a montar e encontrar armadilhas pra animais e aprova a rapidez com a que ele aprende. Mais tarde, ela lhe mostrou como esfular animais corretamente, sem danificar a pele, que depois pode ser usado pra fazer roupas. Um dia, o curioso menino captura um inseto e o prende em um frasco, mas fica triste ao notar que o besouro não faz mais nenhum som. A mãe explica que os seres vivos não podem sobreviver assim. Ela é expressão de ar, comida e água. Um dia, a mulher sugere que o filho vá pescar pra celebrar o aniversário do seu falecido pai, que adorava essa atividade e sempre levava o Salomão com ele. Depois, ela planeja assar um bolo, o que anima o menino. A dupla se dirige ao rio. De repente, o Salomão nota que todos os animais e pássaros parecem ter desaparecido. E um silêncio ensurdecedor o cerca. A mulher, que também percebe isso, brinca que eles ficaram com medo do menino e lamentaram os peixes no rio. O garoto relaxa, mas a sensação desagradável permanece na sua alma. Sentado à beira do rio, ele de repente faz perguntas sobre a morte. A Nidia se surpreende, mas explica que a morte é simplesmente uma mudança de existência. Como uma crisálida se transformando em borboleta. A vida continua, mas em uma forma diferente. Mas por que o Salomão estava interessado nisso? Afinal, ele é jovem, cheio de energia e viverá por muito tempo. Depois de ficar sentado à beira do rio com as suas varas de pesca e não pegar nada, a mulher sugere que o menino desenterre algumas minhocas. Ele concorda com isso e alegremente se aventura mais a fundo na floresta. O garoto encontra algumas minhocas perto de uma árvore podre e sente uma corrente de ferro sob as folhas. Mas assim que tenta puxá-la para descobrir onde ela leva, a mãe chega sentindo algo suspeito na floresta. Ela elogia o seu filho por encontrar as minhocas, mas sugere que termine a pescaria do dia. A dupla retorna para casa, onde a mãe cuida das tarefas domésticas, do jardim e da cabra que lhes fornece leite. O Salomão ajuda a cavar os vegetais de raiz. A mãe elogia o seu filho por sua saúde, escondendo que ela se sente cada vez pior. Durante a noite, ela assa o bolo permitido e sugere que o seu filho cante a canção tradicional. Mas o garoto não gosta dela, então a Nid oferece a ele a oportunidade de soprar a vela do bolo. E o Salomão cumpre o pedido, mas se recusa a compartilhar o seu desejo, acreditando que ele não vai se realizar se o fizer. À noite, a mãe toca uma gravação de áudio que ela e o pai do garoto fizeram para o pequeno Salomão. Eles contam uma história sobre uma cabra que certa vez correu para a floresta, onde vivia um terrível monstro. Os pais amavam muito a sua cabrinha e ficaram inconsoláveis. Mas a cabra, ao ver o monstro, conseguiu escapar e voltar para casa, trazendo grande alegria para sua mãe e seu pai. Eles a abraçaram e ele prometeu nunca mais voltar à floresta escura. Depois de escutar a história novamente, Salomão volta a abordar a questão da morte, pois não entendeu a explicação anterior da sua mãe. Então a Nidia lhe fala sobre fé. No entanto, o garoto mal entende e decide que acredita na sua mãe acima de tudo. Os anos se passam, mas um dia a mãe desaparece, deixando ao garoto apenas uma gravação da sua voz. Na qual ela se despede do filho e o lembra das três regras principais da sua vida. Ele deve sempre compartilhar com a floresta tudo o que obtém dela. Metade para ele, metade para a floresta. A segunda regra, quando ele se sente deprimido e pronto para desistir, deve cantar a sua canção. E a terceira regra, ele nunca deve tirar a corda. O tempo passa, o Salomão se torna um adolescente, totalmente adapto à vida sozinho. Caçando, pescando, cortando lenha e verificando as armadilhas por conta própria. Quando se sente particularmente triste, ele escuta as fitas com as vozes dos seus entes queridos. Um dia, enquanto comia perto da casa, o garoto escuta um som estranho vindo do matagal. Colocando seu prato no chão, ele corre para a floresta, mas não encontra nada de incomum. Embora sinta a presença de alguém por perto. Antes de dormir, ele escuta novamente a gravação da sua mãe, mas não consegue dormir. O garoto se levanta, sai de casa, então escuta sua cabra fazendo barulho e corre em direção ao som, até que a corda atinge o seu limite. No exato limite do alcance da corda, ele consegue sentir o corpo da cabra na grama. Mas nesse momento, algo desconhecido agarra um animal e a arrasta para as profundezas da floresta. Sentindo suas mãos, o garoto percebe que estava cobertas de sangue e tenta limpá-las. O dia amanhece, o Salomão estava assustado, mas continua a viver de acordo com a sua rotina estabelecida. Mas um dia, de repente, escuta um tiro na floresta. O garoto corre na direção e se depara com um cervo morto. Mas então, um homem emerge das árvores, reivindicando como sua caça. Assustado, Salomão começa a ficar muito estressado, e o estranho é forçado a nucauteá-lo com a coronha do seu rifle. O menino recobra a consciência perto da sua casa, com o caçador sentado na sua frente. Ele estava cuidando do seu ferimento, se desculpando pelo dano causado. Ele lê o nome na faca, Lucas, e assume que esse é o nome do garoto. Mas ele admite que esse era o nome do seu pai, que agora se foi. E ao notar a corda, o carregou de volta pra casa. Hank, o nome do homem, pergunta ao jovem por que ele vive sozinho, e onde estavam seus pais. Já que o garoto parece muito jovem, mas o Salomão não responde. O dia já estava terminando, então o caçador pede permissão pra passar a noite na casa. Em troca, ele oferece alguns analgésicos. Quando o garoto recusa, por não saber o que são pílulas, o Hank promete cozinhar uma refeição quente com o cervo. E o Salomão concorda com isso. O Hank examina a casa por dentro, e percebe que o jovem nunca saiu dos seus limites. Portanto, simplesmente não conhece o mundo exterior. Enquanto isso, o garoto escuta a última mensagem da sua mãe. É encolhido no canto do seu quarto, sentindo-se desconfortável na presença de um estranho. O Hank encontra livros caseiros que a mãe do Salomão fez pra ele, e sente pena do garoto. Ele se comporta gentilmente, e generosamente oferece ao jovem a sopa que ele tinha preparado. Ele novamente se oferece pra ajudar o garoto, dizendo que pode guiá-lo até outras pessoas, e ajudá-lo a se estabelecer no mundo grande. Mas o Salomão se recusa, o que o Hank atribui ao seu profundo amor pelo lar, lamentando que ele próprio não tenha um. Ele novamente pergunta sobre os pais, dizendo que o garoto se parece muito com a mulher na foto. Talvez, essa seja sua mãe. Após o jantar, eles vão pra cama. Embora o Salomão não se separe da sua faca, mas, ao perceber que o Hank não a representa ameaça, ele finalmente se deita. No entanto, no meio da noite, ambos são despertados por um som alto e aterrorizante, semelhante ao rugido de um animal desconhecido. O Hank, armado com uma lanterna e um rifle, sai pra verificar o que tava acontecendo. Estava tudo quieto ao redor da casa, e o homem se dirige pra floresta. Logo, ele encontra vestígios de sangue na base de uma árvore, e percebe que algum animal morreu ali. Na própria árvore, há marcas de sangue, e a casca estava arranhada. Parando, o Hank examina a área com seu rifle, e nota algo suspeito nos arbustos. Ele atira, mas a criatura salta de trás da árvore, com um rugido aterrorizante, e avança sobre ele. Percebendo que errou o tiro, o caçador corre. Ao chegar à casa, ele vê o Salomão em algum tipo de transe. O garoto apenas balança de um lado pro outro, cantarolando uma melodia pra si mesmo, e não responde as perguntas do homem. O Hank, sem obter respostas, o deixa em paz. Afinal, acredita que assustou a besta, e agora estão seguros. O homem promete tirar o garoto da floresta, pra que ele possa viver uma vida normal. Sem medo de nenhum monstro. De manhã, o Hank encontra o Salomão no galpão, e se oferece pra consertá-lo, já que todos os materiais necessários estavam ali, exceto pela corrente. O Salomão se lembra de ter encontrado uma corrente na floresta quando era criança, e leva o Hank até o local. O homem fica maravilhado com a forma como o garoto se orienta usando a corda. O garoto explica que é a única maneira de sobreviver. Logo, eles encontraram o lugar. O Hank, ao notar a corrente, a agarra e começa a puxar. Mas ao perceber que estava amarrada a algo, ele segue e encontra um tipo de toca. Perto dela, há uma tesoura de metal, o que surpreende o Hank. No entanto, ele corta um pedaço da corrente e retorna com ela pra casa. Enquanto o homem trabalha nos reparos, o Salomão pede um pedaço de carne de veado. Após receber permissão, joga nos arbustos pra surpresa do caçador. O garoto explica que é uma regra. Tudo que é tirado da floresta deve ser compartilhado com ela, como seus pais lhe ensinaram. O caçador acredita que essa prática explica o aparecimento da besta que escutaram à noite. Ele sugere que armem uma armadilha pro monstro, pra garantir a segurança do garoto. Ele também estende a corda dando ao jovem a capacidade de explorar novas áreas. Logo, ambos seguem na direção onde o Hank viu a besta desconhecida. Movendo-se cautelosamente entre as árvores, chegam à beira da área previamente marcada. De repente, algo desconhecido agarra a corda e começa a puxar o Salomão. O caçador, aterrorizado, corre atrás do garoto e ao alcançá-lo, imediatamente o leva de volta pra casa. O Hank tenta acalmar o jovem, assegurando ele de que a besta não entrará na casa e que eles definitivamente vão pegar nas armadilhas que armaram. Ele também encontrou o diário da mãe do Salomão e se oferece pra ler pra ele. O garoto escuta atentamente. Um sorriso pensativo aparece no seu rosto ao escutar as linhas cheias de amor e ternura dirigidas a ele. Mas de repente, o Hank para de ler no meio de uma frase, tendo lido algo aterrorizante. Não querendo assustar o garoto, ele o assegura de que já é tarde demais e devem dormir. Como sempre, o Salomão escuta a gravação da sua mãe antes de dormir e então vai pra cama. Enquanto isso, o Hank tava se certificando de que o garoto estava dormindo. Sai da casa e se dirige ao local onde encontraram a corrente. Ele se aproxima da toca e vê uma pira de ossos de animais em frente a ela e percebe que esse é o covil da besta. Enquanto isso, o Salomão acorda e começa a procurar o seu novo amigo. O Hank, por outro lado, com um rifle, estava pronto, se aproximando da toca e de repente, vê um caderno semelhante ao que estava na casa do Salomão. Mas esse estava rabiscado com desenhos simples. Decidindo que o achado não tem valor, o homem coloca de volta. Enquanto isso, ao perceber que o Hank não estava por perto, o Salomão se senta na varanda e liga o gravador, escutando a voz da sua mãe. Mas nesse momento, ele escuta um tiro na floresta. Encontrando a corda, o Salomão corre pra floresta, onde de repente tropeça na mochila do Hank e percebe que o homem estava em algum lugar próximo. Nesse momento, o comprimento da corda chega ao fim. Pela primeira vez na vida, o Salomão quebra a regra e a retira pra poder encontrar o seu amigo. Ele rasteja e encontra o corpo sem vida do Hank. O Salomão lamenta sua perda, enquanto escuta alguém de pé diante dele. A criatura, aterrorizante e desagradável, revela se será a mãe do Salomão, emitindo sons inumanos. Ela investe contra ele, mas a corrente a segura. Pra afastar o medo, o Salomão começa a cantoralar a melodia da infância, o que faz a mulher parar. E quando ela começa a cantoralar junto, o garoto reconhece. Ele se aproxima cautelosamente dela. E quando ela investe contra ele, ela se empala e morre em uma faca. Seus olhos com estranhas pupilas verticais ficam imóveis. O jovem tossindo o pensamento, se apoia em uma árvore, tentando se recuperar de tudo que passou. De repente, ele escuta o chamado de um curvo e olha pro céu. Então, nos seus olhos, pupilas verticais aparecem. Significando que, junto com a sua visão, ele ordenou a doença da sua mãe. Tornando-se a nova besta da floresta. Esse é um fio depressivo, sombrio, que exala desespero, frieza e um senso de futilidade inevitável. Mas, a metáfora com a corda é muito apropriada. Uma pessoa nunca deve perder a sua conexão com o lar. Então, tudo é finalizado. E aí